Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e hoje a gente vai falar sobre como montar uma iluminação caseira, só usando essas lâmpadas domésticas aqui, sem um monte daquele LED caro que normalmente eu uso pra fazer os vídeos aqui. Então, vamos lá. Vocês já cansaram de me ouvir falando que essas lâmpadas aqui costumam ter um CRI muito baixo, mas como eu falei, hoje a ideia é cortar custos e quando a gente corta custos, então a gente vai usar esses carinhas aqui. No vídeo de hoje, a iluminação toda tá sendo feita só com esses carinhas aqui e alguns desses LEDs aqui. Se vocês forem gastar realmente com alguma coisa, eu sugiro que vocês gastem com áudio. O áudio vai ser sempre muito mais importante do que a câmera ou a iluminação. Tem alguns microfones abaixo de R$100 aí que são muito bons, pelo menos pelo preço. Então, se vocês tiverem que escolher entre iluminação e microfone, investam no microfone bom, afinal a iluminação a gente pode dar alguns jeitos como eu vou falar aqui nesse vídeo. Segunda coisa, eu acho que é mais importante você ter uma iluminação caseira, como essa que eu falei que tem um CRI baixo, do que você não ter iluminação nenhuma. Então, todo aquele lance que eu falo dos LEDs e CRI e qualidade da luz, enfim, aquilo tudo é realmente válido. Então, se você não pode gastar com isso agora, um pouco de luz que você já coloca nos seus vídeos já vai fazer muita diferença. Esse vídeo aqui é um pouco diferente do que eu geralmente faço. O foco vai ser para a galera que está trabalhando em casa ou que quer melhorar um pouquinho a iluminação quando estiver produzindo algum conteúdo. Seja gameplay, seja um unboxing, seja um vlog ou seja lá o que for. A prioridade aqui hoje vai ser mais em questão de custo. Principalmente para quem está trabalhando de casa e está fazendo muita videoconferência. Então, eu acho que esse vídeo vai ser bem válido. Afinal, um pouquinho de luz que você já joga, ainda mais na webcam do seu PC ou do seu notebook, que, cara, o sensor deles é bem pequeno e não tem um ISO muito alto para trabalhar. Então, eu fiz uns exemplos com a câmera de selfie do celular que eu acho que é o que chega mais perto disso. Mesmo se você sobe um pouquinho só o ISO, já começa a aparecer bastante ruído. Então, se vocês forem fazer uma videoconferência, eu acho que isso é uma sugestão até de arquitetos e designers de interiores. Eu falei com a Julia e, tipo, uma das sugestões é não deixar o seu computador nem de frente nem de costas para a janela. Se você estiver com ele na frente da janela, você vai normalmente estar trabalhando no contraluz. Para a câmera do celular vai ser ok, mas eu acho que para trabalhar fica um pouco ruim. Você ficar de costas para a janela com a janela atrás de você, o reflexo dela vai começar a aparecer na tela do seu computador e isso, novamente, vai ficar ruim para trabalhar. Então, uma alternativa bacana é você deixar a janela na sua lateral. Esse é um jeito um pouco mais fácil de você trabalhar. Partindo desse princípio que a janela está na sua lateral, a gente pode usar a luz natural, como esse exemplo aqui. Eu vou ter a luz natural aqui do meu lado. Eu dei um pouco de azar e peguei um dia nublado. Então, não tem tanta luz. Então, a ideia de usar a luz natural é um problema dela, é que ela vai variar conforme o dia e conforme a previsão do tempo. Então, você não tem como controlar isso daí. Mas, se você for usar a luz da janela, uma sugestão é que vocês não façam o que eu fiz, que foi usar uma camiseta escura no fundo escuro. Então, eu precisei acrescentar uma luz atrás de mim para me destacar do fundo, iluminar um pouquinho o fundo e assim ter um recorte para que eu realmente apareça ali, que eu destaque do fundo. Então, uma outra dica é que vocês usem roupas que não tenham a mesma cor do fundo. Por preferência, a ideia é que o fundo seja diferente de você, porque crie esse recorte e não fique uma coisa muito chapada e você não consiga ver os detalhes. E aí, agora a gente vai para a solução barata usando luzes domésticas, que são bem comuns e elas não são tão caras. Eu usei, acho que umas seis lâmpadas para montar esse set. No set atual, eu estou usando duas lâmpadas. Como eu estava usando a câmera de selfie para esse exemplo, eu preciso de muito mais luz. Então, se você for usar a câmera principal do seu celular, vai ser um pouco mais tranquilo. Aqui eu estou trabalhando com, basicamente, uma luz aqui na frente, para a minha luz principal, e uma outra para iluminar o fundo e vários daqueles ledzinhos para dar alguns pontos de luz e destacar o que tem aqui no fundo. Então, se você estiver usando uma webcam ou a câmera de selfie do seu celular, eu sugiro que você use bastante luz. Pelo menos para que a imagem não fique com muito ruído. Se você estiver gravando conteúdo, eu sugiro que você compre um aplicativo para poder ter o controle da câmera. Isso daí vai fazer muita diferença. Se você estiver filmando no modo automático ou fazendo uma videoconferência, basicamente, quanto mais luz, melhor a câmera vai funcionar no automático. E quanto mais luz você jogar, mais nítida vai ficar a sua imagem. A solução barata para uma luz até que bonita é essa lanterna chinesa que eu estou usando aqui na frente. E ela é relativamente fácil de montar. No pior dos casos, você pode até pendurar ela no teto. Então, eu acho que é uma solução simples e prática. No exemplo, eu estou usando a lanterna chinesa na minha frente, praticamente. No fundo, eu tenho duas lâmpadas para me recortar do fundo. E eu acabei usando a luminária que eu já tinha nesse cômodo para poder dar essa luz no meu cabelo. Para dar esse recorte e me destacar do fundo. Agora, vamos lá. A posição que eu vou montar é essa minha luz principal. Eu acho que isso aí é o mais importante. Essa luz aqui, ela basicamente vai simular o sol. Então, o sol normalmente ele fica sempre para cima. Para criar uma sombra até que bonita. Se você colocar a luz aqui de baixo, fica uma luz um pouquinho estranha. Então, a gente vai deixar a luz parecer o mais natural possível. Para a gente dar um pouco de volume no rosto, a gente pode deixar ela a 45 graus. Mas, deixando ela a 45 graus, eu começo a criar sombra. Sombra é o que vai dar o volume. E dependendo do quanto de volume você quer dar, quanto dramático você quer que fique essa imagem, você pode deixar com mais ou menos sombras. Provavelmente, você vai ter que preencher as sombras, porque as sombras vão ficar um pouquinho mais escuras. Então, você pode vir com um pano branco, ou um rebatedor, ou qualquer coisa do tipo. Pode ser até um isopor do lado oposto da sua luz principal. Uma outra alternativa mais simples é o que eu estou fazendo agora nesse vídeo. Porque a luz principal, basicamente, é em cima do celular. Então, é uma luz que vai estar, basicamente, bem distribuída. E eu não vou ter que preencher nenhum dos dois lados. É uma luz que não cria tanto volume. Mas eu acho que ela vai funcionar muito bem para várias coisas. E, como eu disse, aqui o foco vai ser você criar uma iluminação até aqui simples e mais efetiva. Gastando o mínimo possível. Afinal, como eu falei, essa iluminação, geralmente, eu acho que vocês vão usar em uma videoconferência. Então, não pode ser um negócio muito complicado. Porque, se você demorar muito para montar, ou se você não puder deixar montado, é chato você ter que montar várias luzes, como eu tive que fazer aqui no fundo. Eu acho que foi a pior escolha que eu já fiz. Mas, eu acho que a ideia é que seja uma iluminação bem simples. Então, essa luz em cima aqui da câmera vai funcionar muito bem. Como vocês podem ver, ela está refletindo bastante no meu óculos. Eu teria que tomar muito cuidado para posicionar a minha cabeça aqui, para ela não ficar toda hora aparecendo. Mas, bom, é um problema. Eu não tenho como direcioná-la muito bem. Então, eu vou ficar com esse reflexo no óculos. Porque já não seria tão simples assim eu mudar a posição e não perder luz. Aqui, o mais importante, como eu disse, é vocês terem luz suficiente para que a sua imagem fique nítida e não tenha muito ruído. Então, o vídeo de hoje foi basicamente isso. Eu vou explicar para vocês que dá sim para fazer uma iluminação caseira aí, sem gastar muito e que vai funcionar provavelmente para boa parte do que você for fazer, pelo menos no seu dia a dia. Como, por exemplo, um vídeo para o YouTube ou uma videoconferência. Acho que são exemplos bem mais válidos do que as luzes que eu geralmente tento montar. As luzes que eu tento montar, elas costumam ser um pouco mais dramáticas, mas acho que para essa finalidade não é tão válida. Numa videoconferência, o mais importante vai ser se ela está te ouvindo claramente e pelo menos te ver ali com uma imagem até que nítida. Então, um pouquinho de luz que você consegue acrescentar já na sua cena já vai ajudar bastante. E o vídeo de hoje foi inteiramente gravado com essas lâmpadas de LED e o celular. Particularmente, não gosto de usar as lâmpadas de LED porque não dá para você dimerizar, você não consegue reduzir ou aumentar a luminosidade da sua fonte. Por isso que normalmente eu uso um outro LED. Um LED que normalmente eu usaria para vídeo ou foto. Porque assim eu tenho muito mais controle da minha iluminação. E o mesmo vale para o celular. Para configurar ele é um pouquinho mais chato. O celular, no modo automático, vai funcionar ok para uma videoconferência. Mas para você criar conteúdo, eu sugiro que você compre algum aplicativo como, por exemplo, o Filme Key Pro. Te dá todo o controle da câmera do celular. É isso galera. O vídeo de hoje foi um pouco diferente do que normalmente seria. Não é uma dica aí para quem já fotografa há muito tempo. Mas acho que é uma coisa bem válida. Eu sempre reclamo de iluminação. Mas eu também tenho que ter em mente que é melhor você ter uma iluminação barata que pelo menos vai resolver a situação do que não ter nenhuma luz. Então se você não puder gastar com um painel de LED as lâmpadas domésticas já resolvem muito bem a situação. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos de tutoriais ou dicas como essas daqui. Então, bebam água, lavem as mãos e até a próxima. Falou! Cada um desses LEDs está sendo alimentado por um powerbank. Então eu tenho que desligar um a um. É isso aí. Falou! Tchau! 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 Tchau!